E depois das muitas polêmicas, Manuela Dias parece que tá medindo um pouco mais as palavras sobre o remake da novela Vale Tudo. Ela não tá mais jogando ao vento coisas que podem criar polêmica. Pra ter uma ideia agora, ela disse que, né, falando ali sobre as mudanças no remake de Vale Tudo, ela disse, estamos promovendo uma atualização vintage. Quem assistiu a novela original vai se encantar com o rico fanservice e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova abordagem narrativa. Já quem não acompanhou a primeira versão terá a oportunidade de descobrir a força dessa obra, um marco da dramaturgia brasileira agora completamente adaptada aos tempos atuais, refletindo tecnologias, dilemas éticos e conceitos contemporâneos, disse a Manuela Dias, meio que já não dando aquela, ah, vamos mudar isso aqui, vai ser totalmente diferente, não vai mais ter isso, não vai mais ter aquilo, vamos, não. Ela agora, né, botou o pé no freio e falou, calma gente, também não é que a novela vai mudar tudo, não. Então, calma, enfim, o que você acha? Comenta aí. Grande destaque para a atuação de Isabel Teixeira na última semana na novela Volta por Cima. Aparentemente ela viveu, ela nasceu pra viver esta vilã, assim como nasceu pra viver heroínas também. Mas, enfim, ela tá muito dona de si como a Violeta em Volta por Cima e aí todo mundo já imagina, nossa, faz muito tempo e tal, eu acho que ela é uma atriz que demorou muito pra vir pra televisão. Ela é atriz de teatro, né, faz bastante tempo e tal. Fazer uma vilã do horário das sete com tamanha segurança é tarefa complexa e que outras artistas com já extenso currículo não se saíram tão bem. E isso mostra, é claro, que essa atriz nasceu pra fazer a antagonista, assim como também nasceu pra fazer mocinhas, nas quais ela se destacou nos seus últimos trabalhos. Em Pantanal, obviamente, foi um grande destaque o papel dela. Ela é atriz de teatro desde os anos 80, ela fazia peças. Sua presença na TV demorou só em 2013, quando ela participou de um episódio de Beleza SA e nas novelas demorou ainda mais. Em Amor de Mãe, de 2019, ela fez Jane, amiga de Thelma, que acaba ali assassinada pela própria vilã. O papel, embora pequeno, lhe rendeu a chance de ganhar um papel fixo na novela Pantanal, onde roubou a cena como a Maria Bruaca. É, e aquela história de que a Eleninha Reutemann não vai ser aquela bêbada, aquela bebedeira que ela tinha na primeira versão, parece que era só um boato, porque, ao contrário destes boatos, a autora Manuela Dias não mexeu nesta parte do texto original para transformar a Eleninha Reutemann em uma viciada em anabolizantes, como foi dito em alguns momentos. Não. A personagem que será interpretada pela Paola Oliveira vai continuar a sofrer com o alcoolismo com direito a alguns dos vexames que até hoje permanecem na memória e nos videozinhos da internet aí, né, de quem assistiu a versão original em 1989. Segundo fontes, a escritora nunca teve planos de mudar tão drasticamente o perfil da personagem. Ela diz que sim, vai atualizar a abordagem sobre o alcoolismo, especialmente porque a percepção do público sobre o álcool hoje em dia é, sim, como uma doença que se transformou muito nas últimas três décadas.